Os monstros são os maiores segredos do mundo Porque os monstros estão entre nós Neste momento, escondidos Mas não somos como tu pensas Na verdade, somos como tu Com diferenças Mas não queremos bater medo Os amigos são o que mais nos... Interessa? Olá e bem-vindos a Monster High! Estão todos convidados!